Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso e também criamos o canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o lar Torres de Melo. Ajude você também! E peço a sua ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou falar de um produto um pouco inusitado, mas como são algumas pessoas que sempre me perguntam isso, eu decidi fazer esse vídeo, está na íntegra para todo mundo entender esse produto e se isso realmente dá certo ou não. Está certo? Esse produto é a Asperina como suplemento para as plantas em vaso. Isso realmente funciona? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais dois colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo de classificação das espécies. Bom, como eu disse para vocês, é uma pergunta inusitada, mas quatro pessoas já me mandaram a pergunta, por isso que eu estou passando aqui algumas informações sobre a Asperina. Bom, eu não sou médico, eu sou usuário da Asperina, do Acetil Salicílico, mas em plantas a gente não tem praticamente nenhum trabalho de pesquisa com relação à introdução da Asperina no vaso, tá? Nós temos sim algumas citações, o pessoal coloca no vaso de plantas flores em corte, ramalhetes, tá certo? Mas em vaso a gente não tem nenhum relato com relação, a gente não tem nenhum relato sobre isso na introdução da Asperina em plantas, tá certo? Mas vamos lá, né? A Asperina é uso comum, é um medicamento já reconhecidamente mundial, elas são recomendadas inclusive pela OMS, tem todas as funções médicas que já são bem conhecidas, né? Eu não vou citar aqui, mas em plantas, principalmente em vaso, ok? Na verdade, esse produto, o ácido acetil salicílico, ela simplesmente vai, acredito eu, acidificar o meio, tá? Principalmente a função dela no vaso é acidificação, ok? Como eu já descrevi em vários vídeos, já falei em vários vídeos, eu vou deixar aqui um vídeo sobre acidez, né? No substrato, eu acho bem interessante se vocês puderem assistir. Acidez, principalmente esses ácidos mais orgânicos, né? Elas são benéficos para o sistema substrato plantas, tá? No caso do solo, no caso do campo, né? A visão, o entendimento é um pouco diferente, mas no caso dos vasos, que estão sendo, as plantas sendo cultivadas em substratos, essa acidez, principalmente da forma orgânica, ela é benéfica, tá certo? Então, dessa forma, eu acredito que a aspirina possa estar contribuindo positivamente com relação à planta, tá? Agora, se ela vai, na verdade, enraizar mais, ou se ela vai auxiliar no crescimento das plantas, né? Isso não tem nenhuma prova concreta sobre isso, tá? Então, eu não vou conseguir falar nada sobre essa parte, digamos assim, fisiológica, bioquímica da aspirina com relação à planta no seu crescimento, no seu desenvolvimento, tá certo? Mas eu sei que tem gente que fica aplicando não somente aspirina, como outros produtos farmacêuticos nas plantas, né? Olha, nesse caso, eu acredito que se você for fazer esse tipo de coisa, né? Você pode doar esses remédios para entidades filantrópicas, como a gente sempre comenta aqui, eles sempre precisam, tá? Inclusive de remédios de uso geral, que é o caso, né? Tá, então, eu não faria isso, né? É um produto comercial, ela tem um preço e tem gente que precisa disso, tá certo? As plantas não vão precisar disso não, tá? Então, eu acho que você pode destinar aspirina, né? Eu já falei da tiamina também, que é a vitamina B, tá? Se vocês estiverem fazendo isso, vocês podem, na verdade, estar doando para uma entidade filantrópica, tá certo? E não para as plantas, ok? As plantas precisam da água, substrato estéreo, principalmente dos adubos, né? Não desses produtos que a gente não sabe muito bem a sua eficiência, a eficácia disso para as plantas, tá certo? Se vocês tiveram alguma dúvida, sugestões em caminho para a gente, isso ajuda muito o nosso canal, ok? E também clique no joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva, tá certo? O YouTube está retirando os nossos inscritos, quem está inscrito, verifique se vocês continuam inscritos. Eu não sei porque eles estão fazendo isso, mas eles estão tirando muitos inscritos da gente, tá certo? Conto com vocês. Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Falenops e seus híbridos. Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível. Como em todos os vídeos, nós dedicamos um espaço para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando para o Lar Torres de Melo, esse Lar Acolhe, principalmente velhinhos e velhinhas, né? Que praticamente são abandonados, né? E essa entidade dá toda assistência a eles. Então, se você puder doar alimentos não perecíveis, até mesmo perecíveis, tá? Roupas usadas, ok? Tudo que você puder doar, tá? Esta entidade agradece, ok? Conto com a sua ajuda. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá? Para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil. Todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.